Olá pessoal, estou desenvolvendo um calendário com tarefas diárias a pessoa vai poder colocar as tarefas diárias aqui na manhã, tarde e noite para isso eu fiz uma fórmula bem simples, bem dinâmica, rápida estava estudando aí alguns dias para fazer uma coisa bem dinâmica e rápida então não achei nada na internet a respeito disso então eu criei uma fórmula aqui mais simplificada eu fiz aí o botão X para fechar esse painel onde tem os formulários dos nossos InputField e temos um testManager que é um objeto vazio com o script testManager esse script tem a nossa publicString função a função 2 nós vamos utilizar e o nosso InputField chamado Input então eu iniciar o nosso playprefs que terá a nossa String função e que será o nosso campo texto do nosso InputField então ele trará a nossa chave da nossa função String aqui através do nosso playprefs que vai fazer o carregamento da nossa chave na verdade ele não vai carregar ele vai apenas ele vai ficar armazenando tá aqui ele estará armazenando ainda e ao clicar onClick a função onClick aqui nosso X que está carregando a nossa função onClick essa aqui é uma aula bem avançada tá pessoal quem não entender a gente explica nos comentários o testManager foi arrastado para lá para aí sim eu procurar a função onClick beleza? então quem executará a função do testManager lá o objeto e o script testManager será o nosso botão X e aqui ao clicar C o campo texto do nosso InputField for diferente de A tá? for diferente de A o nosso playerprefs setará na nossa String função o nosso float o nosso input TXT aqui o nosso texto do nosso InputField ele setará a nossa chave o nosso texto será armazenado dessa maneira beleza? vamos salvar aqui vou mostrar pra vocês o funcionamento até vou deixar que isso aqui é invisível pra vocês verem como está ficando por enquanto tem só um dia aqui assim duplicarei os outros dias então eu clico aqui ele aparece já tem até uma chave armazenada vou colocar estudar para aula de mestrado ok? tá? na verdade vou colocar umas cores e fontes maiores esse aqui é um aplicativo para Android que estou desenvolvendo então aqui ao clicar em fechar será salvado o texto tá? colocarei mais funções mas pelo enquanto está assim então será salva a chave tá? esse é um aplicativo para minha esposa inclusive ela está fazendo a aula de mestrado agora vou dar um play vamos verificar se foi armazenado realmente a chave que nós criamos ali tá? vamos abrir, vamos abrir aqui e olha ali está estudar para aula de mestrado tchau Obrigado.